Pois é, meus amigos, como eu sempre falei aqui pra vocês, na política não existem coincidências, nada é por acaso, e dessa vez não foi diferente, né? Nas últimas 48 horas, não se ouviu falar de outra coisa, a não ser do indiciamento do presidente Bolsonaro pela polícia federal, né? Globo, CNN, enfim, essa velha mídia aí, que é tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco, não falou de outra coisa. 26 milhões de reais desviados em joias que não sei o que, depois a polícia federal voltou atrás, disse que não foi esse valor, foi de 6 milhões e tudo mais, né? Mas até aí o estrago já estava feito. E por que que isso aconteceu? Por que que aconteceu agora? Por que nesse momento? Por que que eles não falam de outra coisa? Porque existem outras bombas saindo por aí, né? Sendo expostas sobre o desgoverno Lula, que eles não querem que vocês saibam. Que eles não querem que a população, que o povão fique sabendo, não, tem que falar de Bolsonaro. Vocês lembram, um tempo atrás, vazou aí que a Globo é pautada pelo governo Lula? Sim, quem pauta a Globo é a Secom, quem pauta a Globo, quem pauta a velha mídia é o governo Lula. E tudo acontece com alguma coisa por trás, tudo tem um interesse, tudo tem um motivo, nada é por acaso. E dessa vez, como eu disse, não foi diferente. Por que que essa notícia do indiciamento de Bolsonaro saiu agora? Por que que falaram de 26 milhões e depois se retrataram? Será que foi só coincidência? Será que foi por acaso? Não. Temos aqui uma verdadeira bomba envolvendo os criminosos que voltaram à cena do crime, que eu imploro pra você. Compartilha esse vídeo, manda essa informação pra todo mundo, principalmente pra aquele petista que fez o L, porque ele precisa ver o que tá acontecendo, tá? Então, olha só, pra vocês entenderem. No começo de julho, o que aconteceu? A gente viu notícias aí, aliás, no ano, mês passado, a gente viu notícias de que o começo de julho já ia ter aumento na tarifa de energia. Até aí, tudo bem. A própria Enel divulgou que haveria isso e não sei o que. Todo ano isso acontece, né? Porque essa região, aliás, esse período do ano tem poucas chuvas, os reservatórios diminuem a sua capacidade, né? Então, a geração de eletricidade, de energia elétrica, ela diminui. Então, tem que aumentar realmente o consumo, tem que subir a bandeira pro pessoal consumir menos, né? E poder ter ali a demanda abastecida. Teoricamente, tudo bem, mas não é bem isso que tá acontecendo. Não é só isso que tá acontecendo. Veja só. Conta de luz pode aumentar até 13% com novos subsídios ao setor. Bom, quando você vê a palavra subsídio, o que que subsídio quer dizer? Bem a grosso modo pra todo mundo entender. Quer dizer que o governo, ele injeta dinheiro público, tá? Pra população, ou sei lá, pra algum setor da sociedade, ter ali um benefício sem desembolsar nada. Geralmente, esse subsídio é dado a setores privados, a empresas que fornecem algum serviço público. Ou até pra empresas que têm muitos funcionários, pra que aquelas empresas não quebrem, enfim. Isso é um subsídio. O governo vai lá, injeta dinheiro público, dinheiro que é nosso, não é dinheiro do governo, né? Pra beneficiar a sociedade ou alguma parcela da sociedade. Até aí, tudo bem. Quando isso é necessário, tudo bem. A gente viu o exemplo, por exemplo, por exemplo, né? A gente viu o exemplo na pandemia. O presidente Bolsonaro fez muito isso. Subsidiou muita coisa pra preservar empregos, pra preservar economia, pra preservar vidas, né? Só que agora, esse subsídio, tem... Bom, vocês vão entender do que eu tô falando. Olha essa bomba que saiu aqui, ó. Bomba. Empresa dos irmãos Batista, lembra? Dos irmãos Batista? Se reuniu 17 vezes em ministério, antes de receber benefícios do governo. Pois é. Esses subsídios do governo, que vão encarecer a conta de luz, né? Foram dados aí, a empresas dos irmãos Batista. Então, primeiro que esse subsídio não vai sair de graça. É dinheiro público, né? Então, o governo tá injetando ali, nessas empresas, que são dos irmãos Batista, e vai repassar pra nós, né? Olha que beleza. Vai dar subsídio pros irmãos Batista, e vai encarecer a sua conta de energia. Olha que maravilha, né? E agora sai essa bomba de que, antes desse subsídio ser anunciado, os irmãos Batista se reuniram 17 vezes em ministério do governo Lula. Se reuniram com o governo Lula 17 vezes. Vamos entender como é que isso aconteceu, ó. Recentemente veio à tona um assunto que provocou bastante discussão no cenário político brasileiro. Segundo informações do Estadão, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, esteve envolvido em uma série de encontros com executivos da Ambar Energia, grupo pertencente aos irmãos Joesley e Wesley Batista. Esses encontros, que não constam na agenda pública do ministro, esse é um outro ponto interessante, foram realizados em circunstâncias que levantam questionamentos importantes sobre a transparência da integridade na gestão pública, né? Então você tem um ministro de Estado, repetindo, governo federal compreende presidência e seus ministérios. Então você tem o governo federal, através do ministro Alexandre Silveira, se reunindo extraoficialmente com os irmãos Joesley e Wesley Batista, que são acusados de corrupção desenfreada, propina, tem vários processos rolando, enfim. É só dar um Google aí, digita Joesley e Wesley Batista, que vocês vão entender do que eu estou falando, para quem não sabe, né? Então você tem esse registro aí, envolvendo o governo Lula, com 17 encontros extraoficiais fora da agenda oficial, para não ter registro, com os irmãos Joesley e Wesley Batista. Imagina se é Bolsonaro fazendo isso, né? Vamos lá. O jornal informa que os eventos que deram origem a essa controvérsia aconteceram no intervalo entre junho de 23 e maio de 2024, ou seja, num período ali de um ano, mais ou menos, né? Culminando na publicação de uma medida provisória por parte do presidente Lula, em 13 de junho, a qual impactou diretamente o negócio da âmbar na área de energia elétrica e, consequentemente, o bolso dos consumidores brasileiros. Esse fato só veio a público graças às informações obtidas através de um pedido realizado pela LOA, né? Que é a Lei de Acesso à Informação, né? Aliás, é LAI, né? Enfim, a sigla pouco importa nesse momento. A questão, meus amigos, é que é o seguinte. Bem no dia 13 de junho do mês passado, né? Tinha que ser no dia 13, né? Acho que isso aqui é um deboche com o povo brasileiro, né? Não. Bem no dia 13, eu vou fazer uma lei que vai beneficiar aí as empresas dos meus amiguinhos aqui, né? Vai dar um subsídio, vai dar um descontão pra eles e vai encarecer a conta de energia pro povão, né? Olha que beleza. Bem no dia 13 de junho. Então, pra vocês entenderem. Resumindo aqui. Entre maio do ano passado, segundo o jornal aqui tá informando, né? A fonte aqui, depois eu vejo de novo pra vocês. O Estadão, o Estadão tá informando. Entre maio do ano passado e junho desse ano, melhor, entre junho do ano passado e maio desse ano, ocorreram 17 encontros entre o governo Lula e os irmãos Batista. Wesley e Wesley Batista. Aí, esse mês de maio desse ano, melhor dizendo, né? Aí, esse ano, o governo Lula edita uma medida provisória. Pra quem não sabe, a medida provisória é como se fosse uma lei. Só que é uma lei que parte do governo federal. E aí, ela tem validade ali de quatro meses, se o congresso não referendar, ela caduca, mas, enfim, ela entra em vigor na data da sua publicação. A medida provisória. Então, o governo editou essa medida provisória, nem mandou pro congresso, né? E já colocou em vigor que beneficiou em bilhões de reais essas empresas dos irmãos de Wesley e Wesley Batista. E esse subsídio vai sair do nosso bolso, encarecendo a conta de energia. Então, a empresa AMBA, dos irmãos de Wesley, tava endividada, eles compraram essa empresa. Ela tava com muitas dívidas ali, bilhões de reais em dívidas. E o governo pegou e falou, não, vocês não vão precisar mais pagar essas multas aqui, essas dívidas aqui. A gente assume. E repassa essas dívidas pro consumidor brasileiro, pro povo brasileiro, pro povão, pro mais pobre. pro que ia comer picanha e cervejinha, que agora não vai ter nenhum nem outro. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo? É um tapa na cara da sociedade. Tem falcatru aqui, tem coisa errada aqui. É claro que o governo vai levar o dele. É claro que o Lula tá levando o dele. É claro que tem coisa errada nisso aqui. Mas a Globo não tá falando sobre isso. Mas você não tá vendo falar sobre isso em nenhum lugar. Estão entendendo a importância disso aqui? Estão entendendo por que eu peço pra compartilharem essa informação? Sabe? Cara, isso aqui não é teoria da conspiração. Isso aqui é um assalto à luz do dia. É um tapa na cara da sociedade. Tem coisa errada aqui. Mas ninguém tá falando sobre isso. Ninguém quer investigar isso aqui. que o importante é falar das joias de Bolsonaro. Que a cada dia surge uma narrativa nova e que a cada dia essa narrativa ou outra narrativa é derrubada. Essa é que é a questão. Compartilha esse vídeo. Manda pra aquele seu amigo petista que insiste em negar a realidade. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. E aí E aí E aí